Leão, tudo bem com você, Leão? Como você está? Essa é a sua energia diária, vamos ver que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo. Você abriu aqui com conhecimentos, inteligência, estudos, você pode estar envolvido com estudo aí nesta quarta-feira, estudando com uma prova ou assim por diante. Ponderação, reflexão, sabedoria, análise, aprimoramento e vem trazendo um segredo, algo que está aí misterioso, está oculto, certo, Leão? Vem trazendo também sabedorias adquiridas tanto por meio de livros como também através da nossa experiência de vida. Pode estar aí relacionada a algo misterioso e de conquistas através de busca por conhecimento e dedicação e esforço intelectual. Na parte da saúde, pode ter aí um probleminha, né? Dificuldade de estar aí encontrando, né? Um diagnóstico aí, né? Se você estiver em tratamento, você pode estar tendo dificuldade, né? Às vezes o médico não está conseguindo te dar ali um diagnóstico correto devido aos seus sintomas. Então, bora lá, sempre quando sai essa cartinha, fala, recomendo, né? Já que está difícil de encontrar, bora lá, vamos, né? Trocar de médico, né? Vamos saber aí uma segunda opinião, trocar de médico, hospital e assim por diante. Com saúde não se brinca, e não espere muito tempo para fazer isso, certo? Segredos de família podem ser revelados aí, ou coisas de família ocultas, né? Que poderão vir aí à tona, que pode deixar uma pessoa bem triste, bem magoada. Eu vejo aqui que é uma coisa bem antiga, não é de agora. É um segredo já aí de muitos anos, e acredito que pode ser familiar. E espero que não seja você essa pessoa, não é, né? Triste com esse segredo aí, né? Revelado. Eu vejo uma pessoa aqui bem triste, bem magoada, né? Ferida por dentro aí, e lamentando por causa desse segredo. Bom, mesmo esse segredo sendo revelado aí pra você, trazendo esse sentimento difícil aí pra você, vem dizendo pra você que, apesar de tudo, você tá com o poder aí nas suas mãos pra resolver, seja lá o que for. Mesmo com toda essa tristeza, cabe a você tomar uma atitude aí pra poder estar, né, resolvendo em torno aí desse segredo que foi revelado, certo? Precaução pra você, leão, pra essa quarta-feira. Cuidado com alimentos, você pode estar aí se intoxicando. Não só alimentos, bebidas também, tá? Se você for fazer um passeio ao ar livre, né? Tenha cuidado com insetos, sim, ou bichinhos, que pode picar, né? A gente, sem perceber, acabar picando, né? E também cuidado com os alimentos, que os bichinhos, formigas ou insetos podem estar ali comendo e não comer ali, é só comida, né? Então, se assegure, né? Tenha a certeza de que protege ali a sua comida e a sua bebida. E você também pode, não sei, alguma coisa com as suas mãos, não sei se você pegou muito peso, se você machucou as suas mãos, eu vejo as duas mãos, tá? De repente, não sei, que queimou as mãos, cortou as mãos, ou dentro do seu próprio trabalho pode ter, né? Acontecido um acidente. Se for esse o caso, né? Espero que não seja nada grave, que você possa estar aí se recuperando rápido. Cuidado com as suas emoções, certo? Suas emoções vão estar um pouco, não muito claras aí nessa quarta-feira. Bora lá pra sua energia, então, da bruxinha japonesa. E ver aqui pra você... Ups! Não, pensei que tivesse de ponta cabeça. Assim eu não enxergo, tem que colocar assim. E veio pra você sonhar e o me... Sou sonhadora, tenho sonhos, sou pura e cheia aí de esperança e sou a pessoa ideal, né? Que sonhei. O sucesso para as pessoas que compartilham os mesmos valores aí para o futuro e continuar trabalhando duro. Gente aí que fala de sonhos e não vê a realidade. Amigos com o mesmo objetivo. Conheça pessoas e trabalhe duro aí para realizar, né? Seus sonhos. Se você estiver aí com seus amigos, você pode seguir em frente. Gratidão, leão!